Motorista de aplicativo, ó mano Trabalho até de madrugada, mano, mulher, fazendo negócio desse daí Mais vizinho tudo me acordando lá, falando que eu estou menino aí, mano, entendeu? Olha o que essa garota aprontou, mano, com um motorista Ela fez uma falsa denúncia, quis prejudicar sua vida Um pai de família, um trabalhador, motorista de aplicativo Foi acusado de estru... e tudo ela tava mentindo O cara fez a corrida de boa e deixou ela no seu destino E tranquilo ele foi pra sua casa, depois de um dia cansativo No outro dia quando acorda vai vários vizinhos falar com o rapaz Dizer que a foto e o nome dele tá espalhado em todas as redes sociais Sacanagem o que a mina aprontou e na internet deixou estampada Que por aquele motorista tinha sido roubado e também estrupado O rapaz ficou desesperado e no mesmo momento foi na casa dela Pra tirar a satisfação e provar que não fez nada de mal com ela Olha a menina falou que eu esqueci ela numa corrida ontem aqui Eu tomei a foto nas redes sociais e tudo Vim aqui na família dela Pense numa cara de bunda que na hora a menina ficou O motorista de tanto nervoso com as mentiras dela chega até chorou Os vizinhos botaram pressão pra que ela pedisse desculpa No mínimo tinha que ser presa por ter feito falsa denúncia O motorista falando com ela do cara chegado até dó Ali pra provar que ele não fez nada Olha a foto nas redes sociais e tudo Na sequência pergunta pra ela se é verdade aquela acusação E com a maior cara lavada a doida responde que Ela fez um vídeo se desculpando e na delegacia o BO removeu E olha a desculpa da moça Como se fosse normal alguém se enganar com uma situação dessa Atrasando a vida do inocente se ele não tem prova já ia dar merda Que sirva de exemplo a todo motorista que esse vídeo vai assistir Toma cuidado pra não ser o próximo e fica esperto pra tu não cair Meu chega da pena do cara tendo que passar pro tutu aquilo ali Já não basta perigo de assalto e corrida barata Já vai até de madrugada para a mulher fazer um negócio desse daí Às vezes eu tô também acordando lá Falando que eu estou c****rinho aí, entendeu? E o canal tem a parceria e o apoio da Tony Intel Comunicações Localizada aqui na cidade de Osasco, São Paulo Tudo em câmeras de segurança, monitoramento, cerca elétrica A empresa é referência em toda São Paulo e região, galera Telefone 3682-8233